Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan Rodrigues e eu estou qualificado ao nível de ouro no Grupo RinoD. Eu gostaria de alguns minutos de sua atenção porque as informações que eu irei apresentar neste vídeo, elas certamente irão mudar a sua visão sobre a maneira de consumir produtos e serviços. Com o passar dos anos, a maneira de consumir evoluiu em todos os setores. Por exemplo, quando você queria assistir um filme, há alguns anos atrás, você tinha que se deslocar até uma locadora, ter a disponibilidade do filme de sua preferência e, além disso, o custo de uma locação individual. Hoje em dia, temos Netflix, onde você consegue, no conforto de sua casa, escolher o filme de sua preferência no momento que você quiser assistir por um preço muito mais acessível. Alguns anos atrás, os táxis imperavam no mundo. Hoje, nós já temos uma outra alternativa, como o aplicativo Uber. Hoje, ele tem uma praticidade muito grande. Muitas vezes, um serviço de mais qualidade e até mesmo um preço mais acessível. Há alguns anos atrás, nós fazíamos ligações pelo celular ou mandávamos mensagem de texto. Era a maneira mais prática, mas tinha um custo muito elevado. Hoje em dia, nós temos o aplicativo WhatsApp, onde você consegue mandar mensagem de texto, áudios, fotos, vídeos, fazer ligações e até mesmo vídeos chamados por um preço irrisório. Para você, faz mais sentido consumir da maneira antiga ou da maneira atual? E como você compra produtos de uso básico? Como antigamente ou você já evoluiu nesse sentido? Se você já faz parte da família Rinode, você faz parte de um desses grupos. Alguém que desenvolve o plano de carreira ou alguém que faz o consumo inteligente. E se você não desenvolve o plano de carreira e não usa os produtos da empresa? Você ainda não entendeu o conceito deste negócio. O grupo Rinode, antes de mais nada, é uma oportunidade de economia. Agora, nessas tabelas que eu estou te apresentando, à direita, nós temos produtos da marca Rinode. Já levando em consideração o desconto como um consultor com 50% de desconto. E no campo da direita, temos os produtos da marca concorrente. Levando sempre em consideração a qualidade. Se eu pegar a coluna dos produtos do consumo diário, que todos os meses você vai ao seu mercado comprar, mas aqui da marca Rinode, você estaria gastando R$295 por mês nos produtos de consumo diário. Se eu pegar as marcas da concorrência, você estaria consumindo estes mesmos produtos por R$551 por mês. Isso, levando em consideração essa diferença de preço, lhe dá uma economia todos os meses de R$256. Se você consumir da marca Rinode, isso em 12 meses lhe daria uma economia de mais de R$3.000. Isso mesmo, mais de R$3.000. Com certeza, isso faria diferença no seu orçamento. Mas se você vender um perfume no mês todo, a sua ativação reduz para R$160 por mês. R$160 para consumir o seu creme dental, o seu shampoo, o seu condicionador, o seu sabonete, o seu desodorante. Todos os produtos aqui relacionados, muito mais barato, vendendo apenas um perfume. Agora imagine se você pudesse consumir todos estes produtos básicos que você usa todo mês, com os mesmos benefícios do plano de carreira, e tudo isso praticamente de graça. Sabe como? Na sua compra mensal, você vai acrescentar dois perfumes da marca Rinode. E você, revendendo estes dois perfumes, a sua compra que saiu por R$284, colocando já o lucro, e o custo destes perfumes, reduziria em R$270. Ou seja, você gastaria apenas R$14,70 por mês para poder usar o seu creme dental, o seu antisséptico, o seu desodorante, sabonete líquido, sabonete íntimo, shake, sabonete em barra, demaquilante, gel de limpeza. Todos os produtos aqui reacionados por apenas R$14,70 por mês se você comercializar dois perfumes. Você economiza no consumo de produtos e ainda se ativa sem gastar nada praticamente. Se algo que eu falei neste vídeo fez sentido para você, ative-se. Comece a economizar desde já. Tchau. 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 Tchau.